O que é isso? O que é isso? É saída! Ai! Podes tirar o divisor! Já te mostrastei! Podes tirar o divisor! Já te mostrastei! É! É! A gente vai fazer aqui! 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 Mariana! Filha da minha sobrinha! A gajinha vai fazer voltas! Surfe! E aparece imagens! Quase a câmera dessas! É! Isso é a prova d'água! Parece a gaja no meio dos coisas duras! Sim, sim! E a sair! Poxa, o gajo consegue! Porta a moda!